Olá, eu sou o Vinícius Custódio e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. Você já ouviu falar sobre benefícios flexíveis? Uma das empresas que tem se destacado nesse sentido é a Caju. Fundada em 2020, a companhia tem hoje cerca de 3 mil clientes e recebeu recentemente 45 milhões de reais e uma rodada de investimentos. O presidente e um dos fundadores da companhia, Eduardo Del Giglio, passou pelos microfones da TC Rádio. Os melhores momentos dessa entrevista, você acompanha agora. Você que está aí do outro lado, ganha vale-refeição, vale-alimentação ou vale-transporte? Geralmente, esses benefícios vêm em cartões separados. A proposta da Caju é entregar tudo em um mesmo cartão. Eduardo Del Giglio detalha como isso funciona na prática. É um cartão Visa, você vai passar esse cartão, vai falar que é crédito. E a gente entende o que você está gastando. Então, você vai em um restaurante, se você tiver zero reais no seu saldo de refeição, a transação vai ser negada, você vai receber uma notificação. E mesmo que você tenha um valor super alto no seu saldo de mobilidade, que é o vale-transporte da Caju. E daí, se a empresa permitir, você entra no aplicativo e migra de uma categoria para a outra. Portanto, como os benefícios estão todos em um mesmo cartão, o colaborador tem a possibilidade de transferir o valor de um benefício para o outro. A quantia que poderá ser transferida, ou seja, que é flexível, é determinada pela empresa desse colaborador. Mas como é que a Caju ganha dinheiro nesse processo? O nosso modelo de negócio, Vinícius, ele é muito parecido com um negócio de emissão de cartão. Então, a gente emite um cartão, nós somos um emissor, e esse cartão, a bandeira, ela remunera os emissores com uma coisa que chama taxa de intercâmbio. Quase 100% da nossa remuneração é nessa taxa de intercâmbio que a gente recebe da bandeira, que vem das adquirentes, que cobram o MDR dos estabelecimentos comerciais. A companhia que recebeu nos últimos dias um investimento de 45 milhões de reais, pretende expandir seus produtos. Os recursos também vão ser utilizados para contratações nos setores de tecnologia, comercial e marketing. Na visão do presidente da Caju, Eduardo Del Giglio, ninguém troca de emprego por causa dos benefícios. Mas os produtos oferecidos por uma empresa, mostra como ela se preocupa com o bem-estar do seu time. Toda empresa tem uma proposta de valor para o colaborador dela. E a gente entende que nenhuma... E essa proposta de valor tem um monte de coisa, né? Desde o time até ambiente de trabalho, propósito que a empresa tem, o negócio de você poder falar para os seus amigos que você trabalha na empresa. Mas também tem uma parte de benefícios que ela é muito importante. Então, a gente sempre fala que ninguém vai trocar de empresa só por causa do benefício. Mas o benefício, ele mostra um pouco o que a empresa se preocupa, o que a empresa está indo atrás. Então, a gente entende que tem sido um efeito muito legal que a gente viu desde que a gente começou. A entrevista completa com o Eduardo Del Giglio, presidente da Caju, está lá no TC Station, dentro da plataforma do TC. Você pode revisitar quantas vezes quiser. Não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e ainda, conta pra gente se você gostou desse vídeo aqui embaixo, nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!